Os segmentos de reta AB e CD são congruentes? Vamos olhar para eles. AB é este segmento de reta aqui e CD é este segmento de reta aqui. O segmento de reta AB tem o comprimento de uma unidade, vai de 2 até 3. E o segmento de reta CD também tem o comprimento de uma unidade, vai de 4 até 5. Têm exatamente o mesmo comprimento. São segmentos de reta com precisamente o mesmo comprimento. Portanto, sim, são congruentes. Sim. Vamos resolver mais alguns exercícios destes. AB e CD são congruentes? Vejamos. AB... Podemos fazer isto a olho. AB é muito mais comprido do que CD. AB tem o comprimento de 4 unidades, vai de menos 5 até menos 1. CD tem apenas o comprimento de uma unidade, vai de 1 até 2. Portanto, não, não são congruentes. Têm comprimentos diferentes. Vamos resolver mais um. AB e CD são congruentes? Vejamos. AB tem 2 unidades de comprimento, vai de menos 1 até 1. CD tem 3 unidades de comprimento. Portanto, não são congruentes. Não. AB e CD 3 unidades de comprimento, vai de menos 1 até 1. AI